A loura mora é de arroz Tira o pé do chão A verdadeira do melhor Faz um bar E o esterba e fizeram Começa a dançar, dançar, dançar E o esterba e fizeram A noite inteira Robson Jumpe E o esterba e fizeram Começa a dançar, dançar, dançar E chama, chama ela que ela é E bota o pincel Chama ela pra dançar Tô lembrando E chama, chama ela que ela é E chama ela pra... A loura mora é de arroz 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 Da culpa É de novo o percurso E hoje tem barro A loura mora é de arroz A loura mora é de arroz A noite inteira Quero ver você dançar Dançar, dançar, dançar E hoje tem barro Pode rapar, ligado é de arroz E hoje tem barro Dançar, dançar Dançar, dançar Onde a barriga tem um dia E chama, chama ela que ela é E chama, chama ela que ela é E bota o pincel E chama ela pra dançar E chama, chama ela que ela é E chama xamorela que ela é A Lorena e a Lorena 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 A Lorena